Vamos lá, ação! Professor, meu querido diretor, que conversa é esta agora de luz de vela? Ah, é que a câmera do Xperia Z1 consegue tirar foto com pouca luz. É mesmo? É, deixa o modelo chegar que a gente já começa. Você falou modelo? É. Você ficou louco? O que eu vou dizer lá em casa, diretor? Baixa a luz aí, eletricista, baixa aí, por favor. Isso, vou começar a filmar agora aqui, ó. O Xperia Z1 tem um sensor de câmera digital que consegue tirar fotos perfeitas até no escuro. Em primeiro plano está a flor, lá embaixo está a vela. Olho no lance! Xperia, o smartphone oficial da Copa do Mundo FIFA 2014. E aí, diretor, o modelo não vem? Ok, ação! O que é isso, diretor? Você ficou maluco? Tranquilo, Silvio, é uma prova d'água.